Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gameplays Combo Infinito. Eu sou Ariel e esse daqui é Remnant from the... Remnant from the Ashes, não. Remnant 2. Esse que eu descobri hoje, porque eu fui atrás da história, porque eu fiquei curioso, até pra poder incorporar isso no meu review, que esse é o terceiro jogo de uma saga. O primeiro é o Cronos, depois é o Remnant from the Ashes e agora o Remnant 2. E tudo faz parte da mesma história. E é uma coisa muito louca, porque resumido assim, bem resumido, existiu ali um guerreiro que queria acabar com o poder das raízes, que é o inimigo do jogo. E ele acabou se tornando a via das raízes voltarem pra terra. E aí no segundo jogo, no Remnant from the Ashes, a gente tenta salvar ele, né? Tenta descobrir o que aconteceu. E no fim das contas ele acaba ficando morto ali, enfim. Tem umas coisas que daí eu não joguei, eu não sei. Porque eu não pude jogar o primeiro game. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer um teste de áudio aqui. Ok, alright. Vamos lá, vamos continuar. A história parece importante, mas... O importante mesmo é continuar a nossa aventura. Lembrando que nós chegamos aqui no canal das trevas. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu acho que eu tô numa parte separada da campanha. Eu acho que é uma missão paralela. Bom, eu tô gravando isso aqui bem cedo, né? O jogo chegou pra gente antecipado. Obrigado Gearbox por ter mandado. E eu dependo muito do seu like, dependo muito do teu comentário, do teu compartilhamento. Faz essa daí que eu vou trazer mais conteúdo pra vocês aqui no nosso canal de gameplays, beleza? E o review do jogo já deve tá lá no Kombi Finito, canal oficial. Quebra tudo. Algumas coisas que não valem a pena. Eu tô ouvindo o barulho do meu lado, mano. Opa, 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 opa. Tava no teto. Caramba, eu não vi a criatura. Eu só comecei a apertar, mano. Que som é esse? Caramba, mano. Quanta criatura. Será que tem um ninho? Tô ouvindo ainda. Ali. Que porra é essa, mano? Nossa, cara, lascou. Que isso, velho. É uma criatura poderosa. Eu peguei umas coisas top aí. Caraca, quase que eu rodei. Eu tô achando que pode ser um... Um ninho, coisa do gênero. Se vier mais um desse outro fulhado. Cara, que som bizarro é esse, Bruno? Desgraçado, que merda, que merda, que merda, que merda, eu não sabia disso, Nossa, que vacilo, não vou sobreviver aqui assim, cara, eu estou morrendo, uma escada ali, um item amarelo lá em cima, vamos ver, Toda vez que tem esse som é treta, mano, lá vamos nós, Olha lá, mano, Caramba, está vindo criatura de todo lado, truta, Não tem problema, Ah! Mano. Esse lugar é pesado, brother. Estou achando que não era para eu estar aqui agora, não. Eu tenho dois níveis de poder para aumentar aqui. Vamos ver se dá para eu avançar. Danado, está muito cheio, mano. Está muito cheio aqui. Mano, o que será isso? É um bom lugar para adquirir XP, pelo menos. Deixa eu ver se dá para ver esse mapa. Preciso de alguma coisa para pôr aqui. É, tem um bagulho ali topzera, hein? Agora eu fiquei curioso. Agora eu vou atrás. Tô ficando de boca aberta Jogando o game, quer dizer que é bom Esse som que vem bicho mais forte Caramba, velho Mano É a sensação de Souls-like, meu Será que aquela criatura tá aqui de novo? Opa É a sensação de Souls-like É a sensação de Souls-like O item roxo Hum, é esse cara aí Putz grila, velho Dá lá Hum... Nossa, consegui levar esse cara, mano... Esse é aquele que chamava os outros... Tá com o cara, hein... O som do lugar ficou até mais tranquilo... Ainda não é assim... Algum item lá que eu tenho que pegar, vamos ver... Mano, que bicho incômodo... Ah, de novo... Ah... 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 Caraca, moleque Jesus Ui Ixi, pior que eu não tenho vida, velho Vou ter que me arriscar Nossa, mas os bichos são infinitos, cara Isso é meio caído Ah, o item roxo está ali em cima Parece que de tempo em tempo vai nascer no inimigo Carregador inerte Amuleto Ai, caramba, não era isso Que perigo Ué Caraca, mano Será que eu vou sobreviver aqui Ah, isso não Ui Cara, por que que tem esse som, velho? Esse som incomoda demais Ahn Não, 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 não dá pra mim aqui não Ah, merda esse cara de novo Se eu morrer aqui Eu não vou continuar aqui não, mano Pesado esse lugar Isso aqui claramente é um lugar pra você explorar com amigos Com ajuda Olha a quantidade de lugar que eu não andei Sobrevivendo Cara Onde é que eu tô, velho? Onde é que eu tô, velho? Queria tanto achar um lugar pra dar uma descansada E tem roxo lá Ué Hoje é recarregar a vida em algum lugar, meu? Tô perdido Tô perdido Ai, 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 ai Preciso entender se quando eu pego os itens Se eu posso perdê-los Peraí Peraí Que isso é o que eu tô perdido É, pior que a real É, pior que a real Continua girando. Fragmento de concentração. Estou pegando um monte de item. O dano direto contra um usuário tem uma chance de 20% de ser convertido completamente em vida cinza. Não posso? Ah, já está equipada. O que será aquilo? Onde ele está? É, não dá para ficar aqui para ver, não. Vou embora. Caramba, ele está me perseguindo. Não dá para parar essa birosca? Eu vou voltar para o lugar onde eu me recupero. Aí, se eu quiser explorar mais, eu vou para o outro lado. Tomara que eu consiga chegar. O bagulho está girando ainda. Se eu for reto aqui, pode ser sucesso. Não, não, não. O meu medo é esse. Só vamos, só vamos. Ih, cansou. Cansou porque tem inimigo na bota. As relíquias podem substituir o seu coração de dragão oferecendo benefícios únicos e especializados. Equipe-as no espaço de relíquia no seu inventário. Usar fragmentos e relíquias melhora a sua estatística. Use fragmentos. Esses fragmentos podem ser encontrados em diferentes reinos ou comprados no Dall do Setor 13. Ah, eu não lembro. Só força geral. Os níveis de arquétipo e de arma contribuem para o nível do poder. Ah, então eu dou um... Eu tenho um total de pontos de característica. Eu tenho um. Nível 3. Aumento o vigor. Como é que eu aumento isso mesmo? Zero pontos. Ah, tá. Zero pontos disponíveis. Bom. Eu peguei item padelé, ó. Preciso explorar esse lado do mapa ali. Um pedacinho. É do outro lado que eu abro a porta. Entendi. O problema, mano, é quando aquele bagulho apita. Esse aí que é o problema. É, o problema. Fugiu. Fugiu. Opa. Onde? Ainda não entendi se eu estou ganhando XP desses inimigos. Eu estou pegando bastante item. Fogo. Novo vantagem. Mãos rápidas. Difícil, meu. Eu acho que eu vou voltar por ali. Também tem roxo ali. Eu quero ver o que é aquilo. Bom, essa dungeon virou o objetivo desse vídeo. Deve ter aquele inimigo de novo aqui. Deve ter aquele inimigo de novo aqui. E aí o melhor caminho agora eu acho que é para descada Bom, meu objetivo aqui É completar o mapa Um Castelvânia Aqui agora Mano, cadê aquele inimigo difícil Vou embora Talvez eles desistam de mim Ah, você tá aqui Nossa Por quê? Mano, essa parada vai chegar aqui Mano, essa parada vai chegar aqui Véio 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 Mano, não é possível Esse bagulho tá muito rápido Ih, tá fechado E agora? Ele mata tudo Sai daí Sai daí Faz abrir uma porta Caramba, esse bagulho é muito bizarro Véio Ah Ah, não usou Rapaz, mano Pra fazer 100% desse jogo Vai ser muito demorado Vou direto na porta ali Pra ver se rolou alguma coisa Pior que não Eu morri na porta do lado Vou tentar de novo Sair correndo Eu morro ali, mano Ah Tchau Ixi. Ué? Aaaaaah! Caraca, mano Que embaçado Difícil pra dedão, mano Espero que eu não vou ficar fazendo isso toda hora Eu vou voltar aqui depois com algum amigo Isso aqui tá difícil demais Só faltou um pouquinho, mano Caraca, que vontade de ver Mas aí eu teria que desviar desse negócio Vamos voltar Na verdade Vamos voltar pro setor 13 Pra ver se a gente consegue evoluir nessas armas Loucura, hein Loucura total, bicho Vamos lá, melhorar a arma Acho que eu não peguei armas diferentes As modificações de armas podem ser equipadas na maioria das armas ao longo alcance Se é uma arma ao longo alcance, aperte X pra modificação Ah, bom de ver você novamente Melhorei ela É, não deu pra melhorar muita coisa, não Ah, agora você quer falar comigo Caraca, eu achei que eu tivesse pegado tanta coisa Eu acho que talvez quando eu morri eu perdi os bagulhos que eu tava, hein Ah, não Eu usei pra evoluir Poeira de relíquia Vamos voltar pra história Caramba, olha o mapa, véi Rapaz Eu tô nessa região Essa aqui eu não consigo ir Mapão Oh Caramba, bicho Bom que agora os inimigos parecem fracos diante daqueles que eu tava enfrentando Não pelas costas eu preciso evitar esse 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 ataque cheio de inimigo aí mandando faz essa sirene eita nós é aleatório fragmento de relíquia e 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 o e o e e e e e e e Fragmentos de relíquia, eu não sei usar isso. Matéria-prima. Fragmentos preciosos. Armas de fogo ganhando 10% de velocidade de recarga, olha que legal. Os fragmentos devem ser itens que eu uso para construir alguma coisa. Depois eu tenho que olhar direito. Aqui parece não ter a sirene. Vou entrar aqui, que daí a gente deve ter um descanso. Aí eu marco o lugar. Caramba, mano. Se eu for para o objetivo, talvez eu perca bastante coisa. O nome do lugar é O Criadouro 13. E aí que está. Exploro ou não exploro? Se tiver a sirene, já estou abalado. E a FPS está caindo aqui. O Criadouro 3, na verdade, deve ser o nível. Dificuldade, talvez. É parecido, hein? O Criadouro. Vale. Vale. O Criadouro. O Criadouro. O Criadouro. Ah, não. Ah, não é igual, velho. A arma é bem mais forte. Ok, o que é isso? O FPS está caindo muito aqui. Não estou vendo inimigo. Deve estar aqui embaixo. Não estou vendo. Não sei de onde veio. Não sei de onde veio. Bom, eu já entendi que essas coisas ao redor são extras. Então, eu vou seguir um pouco mais na história. É, vou voltar. Não sei de onde veio. 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 É o barulho que faz eles virem Se por acaso essas armas tiverem silenciadores em algum momento, pode ser que isso resolva Caramba, bicho Come on! Meu Deus! Caraca! Tem que tomar muito cuidado ali Opa, acho que fui pro lugar errado Malandro? Vamos lá! 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 Puta, não acredito. Bom, mas já sei que tem um ali. Ah, voltei aqui. Fechou. Vou pegar aquele item. É ali que eu tenho que ir. 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 Meio que ir. É ali que eu tenho que ir. É ali que eu tenho que ir. Eu não sei até agora o que é isso. Acho que eu tive uns quatro disso. Vou entrar nesse lugar aqui e depois no outro. Estou meio confuso. Mano, no começo do jogo eu já estou perdendo esse tempão. Nossa, que isso? Eita. Não, 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 não. Contra todas as previsões, você está em frente a mim, vivendo, respirando, uma impossibilidade de ser manifestado. Os Seekers teriam sofrido na frente de você. Como é que você veio aqui? Fascinante. Se eu não se ocupassem assim, eu seguramente investigaria esse fenômeno. Alas, só eu permaneço como witness para sua chegada. Você não pode entender o irrevocável impacto que sua presença teria no Drasir. Yet, é por causa do Drasir, que eu devo, reluctante, divertir minha atenção. Eu preciso de sua ajuda para salvar este mundo. Para salvar Nerud e todos os Drasir. Eu sou o Custodian, set em charge de este navio e seu povo. Certo. O que você precisa que eu faça? Eu control all of Nerud, save one thing. O Cor. O Seekers hid it away within their tower, beyond my grasp. O Seekers are gone, but their keys remain. Você deve ter que acquire esses keys e entrar their tower. Once inside, você só precisa abrir o Cor. Eu posso, então, fazer o que é necessário. É a única maneira de salvar Nerud. Eu vou responder o melhor que eu puder. Falou que tem algumas perguntas. Estou procurando outra criatura como eu. Você viu? Você é o primeiro e o único de sua forma que eu encontrei. Se há outros como você, eu não tenho conhecimento deles. O que é este lugar? Este é o Nerud. A casa e a comunidade do Drasir. Foi criada para encontrar outra vida no universo. Infelizmente, não encontrou nada. Nada. Você veio, claro. A nossa jornada nos trouxe aqui, ao centro do universo. O Drasir estudou o fenômeno por muitos, muitos anos. Por que você precisa de acesso a um núcleo? Como controlar a nave vai ajudar a salvá-los? Você parece importante. Por que não tem acesso? O que é o Alepsis Taurá? E você quer enviar a nave para lá? Entrar na vaca não pode acabar matando você? O que aconteceu com os Drasir? That is a tragic tale. But I will oblige. The Drasir wished to enter Alepsis Taurá. It was the only way for them to acquire the knowledge they needed. They did not do so blindly. They knew the risks, but all calculations showed success as a strong likelihood. What actually happened to the Drasir was unexpected. Before Nerud entered, the star still burned. The time moved slowly within the Alepsis Taurá. Only a century passed for Nerud. Outside, the universe died its long, slow death. O que você espera conseguir exatamente? There is no other course of action available. Nothing exists in the universe except for Nerud and Alepsis Taurá. If the disease can be served at all, it will be within the seat of creation. Find the core and shut it down. Bom, não entendi muito bem onde é que eu tenho que ir. Mas eu acho que o núcleo é o único lugar que eu não fui ainda. Esses lugares todos que eu andei antes me parecem extra. Eu estou aqui. Ah, é aqui. Ué, então é no criadouro? Oh... Crap. Hum... Então é lá que eu tenho que ir. Hum... Então esses lugares não são completamente extras. Ok. Na verdade... Posso estar errado. Tá do lado. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Parece ser outro lugar. Não dá para ter certeza. Não, não é não. Não dá para ter certeza. E explorado, entendi. Confuso. Vou ver se ali abre. Nossa, mano. Para mim o jogo está bem mais escuro do que está para vocês aí na minha gravação. Não dá para ter certeza. 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 Caramba, consegui levar dessa criatura. Primeira vez. Mano, eu ainda não entendi esses fragmentos aí. Preciso parar para entender. Eu do nada vi uns monstros esquisitos. Pode ser que seja ali. Lá também. Vamos ver. Olha o ponto de controle. Chave de buscador. Uma das cinco chaves necessárias para entrar na torre do núcleo. Onde a convocação dos buscadores uma vez guiou os... Esqueci o nome disso. Uma das cinco? Putz. Uma das cinco? Tchau, tchau. Cinco desses. Não sei o que é isso. Não vai abrir. Isso aqui é uma saída. Não vai abrir. Não vai abrir. Não vai abrir. Tchau! Ok, voltei. Tchau! É, lá dentro mesmo. Mas parece que era antes do... Daquele lugar que eu tava... No teleporte. Agora vai ter criaturas de todo lado. Se eu não me engano, eu já tinha andado aqui. Tem alguma coisa que eu tenho que pegar por aqui. Eu já tinha vindo aqui. É. É lá dentro do cenário mesmo. Então esses cenários são meio que obrigatórios. Tem que pegar essas chaves. Interessante. Sensativo. Deixa eu ver de novo aqui. É, acho que é isso. Não. Vamos lá. E aí. Vamos lá. 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 Ah, que infestado. Será que vem agora? Caramba, mano. Tá vendo inimigo de todo lado. Vai te lascar, meu. Olha. Onde eu tô? Mas eu tô um pouco perdido. Vai te lascou, hein? Vai te lascou pra caramba. Acho que eu tava indo pra cá. Vai te lascou. Vai te lascou. Caramba, esses cenários são difíceis, hein? Não sei se é pelas dificuldades que eu escolhi. Mas olha... São complexos. Aumenta as reservas de munição em 5%. Deixa eu dar uma olhada aqui em todos os menus para eu entender tudo. Bom, vamos lá. Eu vou... Acabei não conseguindo evoluir tanto no momento. Mas... Espera aí, deixa eu ver outra coisa aqui. Aumenta as reservas de munição em 5%. Pistoleira. Preciso fazer isso aqui, meu. Reserva de munição. Tem algumas perícias também que eu ainda não tenho. Bom, eu vi que tem uma escadinha. Talvez eu tenha que ir para essa escadinha primeiro. Depois seguir em frente. Ah, consegui agora. Como é que eu uso? Ah, um ou outro. Convoco o poder de uma serpente traiçoeira do deserto para aumentar a velocidade do movimento da mira e precisão. Velocidade de traição... Vamos ver como é que é. Vamos ver como é que é um ou é o outro, meu. Aí é ruim. Podia ser os dois. Vamos ver. Mano, esse inimigo é muito chato, hein, velho. Esse cara é chato. Meu, vem muito do nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tô dando uma caidinha de FPS, monstro, aqui. Hum, tem uma escadinha aqui, mas não consigo ir. A porta não abria. Tinha um elevador também. Tinha uma outra escada lá na frente. Tô dando um elevador. Só pra ver como é que é. Pra onde ele me leva? Ah, eu vou voltar naquela salinha. Eu achei que ela tava sofrendo dano. Ah, eu vou voltar naquela salinha. Tinha uma olhada. Tinha uma olhada. Tchau. Tchau. Ah, do outro lado do elevador. Ué. Entendi. Vamos lá pro outro lado É, inimigo não veio Mais forte então Tá vindo Tá vindo Acho que a outra habilidade era melhor Se você for that, não é? Beleza! 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 Tô sofrendo horrores! Jogo difícil! Jogo libera? Božete! Beleza! Siek! Siek! O que é isso? 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 Eu acho que a dificuldade normal estava bom para esse jogo e eu não consigo mudar as dificuldades. Eu acho que a dificuldade normal estava bom para esse jogo e eu não consigo mudar as dificuldades. Que filhos da mãe! Nossa, mano! Eu acho que eu não consigo mudar as dificuldades. Eu acho que eu não consigo mudar as dificuldades. Não consigo mudar as dificuldades e não consigo mudar as dificuldades. Ah! . 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 Nossa. Vamos lá. Caraca, mano. GG demais. Eu peguei o esquema de que eu tinha que mirar nele só quando ele estava em cima do monstrinho. Porque daí ele tomava mais dano. Ele estava indefensável. Caramba, mano. Cansativo. Será que naquele cenário que eu não fui, então, tem outro boss? Apesar que eu fiz quase tudo lá. Vou precisar voltar. E aí Oi? Ué, a saída ali está fechada. Fiquei ali primeiro. Noto que o time está fazendo. É assim que estou pegando a chave do buscador, eu nem estou sabendo. Está faltando uma. Isso era um boss Mas era um semi-boss, eu acho Não tinha uma cara de chefão Combustível de foguete Horizonte eterno Você tem recurso suficiente Para criar uma modificação de arma Volte ao setor 13 e fale com o McCabe Para criar mods de arma Ele tem um ponto de característica Um giotto Um giotto Nossa, não acendi o outro Que? É outra parte do mapa Que é level 5, agora entendi o número que está do lado É level É level 5, agora entendi o número Não precisa disso O que é isso? É level 5, agora entendi o número que está do lado Troca de arma Caramba Do nada começa a vir um monte Rapidinho, rapidinho Vamos pôr em constituição Não, não foi É level 5, agora entendi o número que está do lado Barak É level 5, agora entendi o número 5, agora entendi o número 5, agora entendi o número que está do lado Tem um elevador aqui, beleza Aqui é uma outra entrada Tem mapa aqui ainda Não tem nada Nem precisar de tudo Caramba, quantos? Não tem nada O que é isso, velho? Nossa, impossível Credo, nada a ver Um monte de pedaço de coisa Esquisito É, galera, eu vou parar por aqui Esse jogo, ele cansa Muito, muito E eu acho que vai ser melhor eu não Não continuar agora porque eu não sinto que vai dar certo Preciso ver aqui o mapa Mas eu acho que Não vai rolar Eu tô aqui Então eu tô percorrendo esse mapa Aqui agora Mano, complicadinho Bom, mas aí Cabeça mais fresca depois Eu consigo Prestar mais atenção Bom, segunda parte de Remnant 2 Não sei se vou até o final em live Em vídeo Mas espero que vocês estejam gostando E a gente se vê no próximo Beleza? Valeu É, se a audiência for boa Eu vou até o final Valeu, fui Tchau